Vida dos Santos, São Vicente, Sabina e Cristeta. Os irmãos Vicente, Sabina e Cristeta nasceram em Ébora, de Carpetânia, atual Talavera de la Reina, município da província de Toledo, na Rua Granada, atual Santa Lúcia. Educado na fé cristã, o jovem Vicente viveu uma vida virtuosa. Praticava o culto cristão apesar das proibições. Por este motivo foi delatado para Daciano. Este ordena que o coloquem diante de uma estátua de Júpiter para obrigá-lo a prestar o culto imperial. Os guardas levam de casa com este objetivo. Porém, segundo a tradição, no caminho ocorre um prodígio. Uma pedra amolece, prendendo os pés e o báculo de Vicente. Diante disto, os guardas os deixam. Ao retornar para casa, Vicente foge com suas irmãs Sabina e Cristeta, através da serra que hoje tem seu nome. Daciano ordena sua busca. Os três foram capturados perto de Ávila. Por recusarem o culto aos deuses imperiais, foram cruelmente martirizados. Seus restos mortais encontram-se na Basílica de São Vicente de Ávila. Seu sepulcro constitui um belo monumento da arte românica espanhola. Nela estão esculpidas passagens da vida destes mártires. Suas relíquias foram trasladadas diversas vezes. Primeiro, para protegê-las da invasão muçulmana. Foram transportados ao mosteiro de São Pedro de Arlanza, em 1063. Em 1835, devido à má conservação do mosteiro, foram levadas à Igreja Maior de São Cosme e Damião de Convarúbias. A seguir, foram destinadas à Capela dos Mártires da Catedral de Burgos. Em 2002, parte das relíquias retornou à Basílica de São Vicente, em Ávila. Outros santos do dia. Santo Odrano, Santa Capitolina, São Flumêncio.